Durante o congresso paroquial, algumas catequistas de Pato Branco optaram por se vestir de acordo com os santos, as quais são devotas. Erides, uma catequista com 20 anos de experiência, participou do encontro vestida como a Santa Doroteia. Foi uma santa que antigamente foi muito perseguida por ser cristã e ela foi enforcada na época. E quando ela enxugou o seu rosto com lencinho e pediu para o menininho de 5 anos que estava perto, entregar por um dos seus perseguidores, que estava perseguindo ela. E no momento que ele enxugou o rosto dele, que sentiu o cheiro, que ele colocou o lenço perto do rosto dele, ele sentiu o cheiro de flores e frutas. E a partir daquele momento também ele se converteu, porque ele viu a fé que ela tinha em Deus e a fé de ser cristã. E principalmente em homenagem a minha mãe que não está mais aqui, né? Se chamava Doroteia, foi catequista há muitos anos também na paróquia São Pedro, legionária, apostolado da oração também, né? Por sua vez, a Rosemary se inspirou na Nossa Senhora do Carmo, cuja imagem é frequentemente encontrada nos escapulários. Um dos motivos foi que meu pai nasceu nessa data, que é dia de 6 de julho, né? 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Então eu sempre tive essa devoção com o escapulário, que é um sacramental, né? E Nossa Senhora fala que quem usa o escapulário e tem esse sacramental assim, não como um amuleto, né? Porque nada é um amuleto, é um sacramental, abençoado pelo padre, a gente usando ele direto com a gente. A Nossa Senhora promete muitas vantagens, né? Vamos dizer assim, consolos quando a gente partir, né? Um deles é que no primeiro sábado do mês ela vai nos resgatar e levar para o céu. O tema do congresso paroquial deste ano foi catequista por vocação e seu santo de devoção. Assim como eles também foram chamados, tiveram seus testemunhos de vida, né? Deram a sua vida a Deus, assim o catequista também se espelhou no santo que ela tem mais intimidade, ou na Nossa Senhora, sabe? E através deles elas foram também descobrindo o sim que também elas deram a Deus para o trabalho de evangelizar. A celebração do dia do catequista é designado pela igreja no quarto domingo de agosto, destacando a importância do catequista na propagação do evangelho. Então a igreja católica no Brasil durante o mês de agosto reflete e celebra as vocações. Então o primeiro domingo a gente celebra a vocação aos ministérios ordenados, né? O padre, o diácono, o bispo. Ali o segundo domingo a vocação familiar com o dia dos pais. O terceiro a vida consagrada e no quarto aos ministérios leigos. Por isso entra o dia do catequista como um exemplo desse ministério que é confiado aos leigos. Moire Silva, coordenadora paroquial da catequese, compartilha a sua visão sobre a missão de ser catequista. Na nossa paróquia nós somos 176 catequistas. Todos trabalham voluntário, que se dedicam uma vez por semana e lá dá-se essa uma hora de catequese para os filhos, né? De outra família, vamos dizer, né? Então assim, a gente sente nelas o amor e a grande preocupação de passar esse evangelho de Jesus Cristo a todas as nossas crianças, jovens, né? Que nós trabalhamos com jovens, adolescentes e também adultos.